Oi Reinaldo, boa noite, tudo bem? Olá Rodolfo, boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, espero que seja um papo bem agradável, bem bacana aqui para contribuir com o sucesso que está sendo o Tripto Summit aqui. Não, está sendo bastante interessante, mas eu acho que o seu, você é a cereja aqui do nosso bolo, então a gente quer muito entender de você como é que está indo esse mercado, para que lado que você acha que vai essa, diversos aspectos, seja regulação, movimento de agora a Bolsa abrindo também para criptoativos, como é que, vamos dizer assim, vocês estão querendo se encaixar, os planos para o futuro, mas antes disso eu acho que você tem uma história interessante para contar, você veio de uma, na verdade, o seu início dessa parte de ativos foi muito na Cetip, na verdade, na Gravamos, depois Cetip, depois acabando incorporando pela B3, então conta um pouco para a gente da sua trajetória e por que você, num lugar tão bem estabelecido assim, uma super empresa como a B3, resolveu incorporar, investir e se tornar hoje o presidente da Mercado Bitcoin. Legal, bom, e é interessante, eu vim aqui falar depois do Juca, eu vi o Juca falando ali da B3, a B3 entrando aí no mercado de criptomoedas, então, enfim, acho que é uma coincidência boa aqui essa organização. Eu fui 10 anos, Cetip, B3, era justamente responsável pelas áreas de ligo, compliance, riscos, em 2015, a gente, na Cetip, criou um programa de inovação, o 4C, que buscava aproximar, na época, a Cetip desse ambiente de tantas novidades, e uma das novidades que a gente estudou bastante, foi o Bitcoin, o blockchain, tentando entender o quanto que aquela tecnologia, aquele protocolo poderia trazer como oportunidades e riscos, ameaças para infraestrutura de mercado tradicional. Como todo mundo que está no meio tradicional, nos incumbentes, eu também olhei o Bitcoin com certa preocupação no início, mas tive a oportunidade de reencontrar as criptomoedas em 2017, a gente tinha passado ali por um processo de fusão com a BMF, e já estava na hora de tentar atuar construindo coisas novas, em vez de só blindar mercados já estabelecidos. Então, por isso que eu migrei da B3 para o mercado Bitcoin, porque eu queria justamente viver essas coisas novas, tocando nelas, não à distância, como era a minha relação ali dentro da B3, como infraestrutura de mercado tradicional. Então, você nesse tempo já passou por altos e baixos, a gente teve aquele movimento do Bitcoin, usando como uma referência para esse novo mercado de criptoativos, chegou a 20 mil, depois a gente viu cair para 3 mil dólares, e agora a gente está aí com 54, sendo que já bateu 63 mil dólares lá atrás. Essa volatilidade toda, assim, está aí para ficar, você acha que, de certa forma, o mercado pode depois encontrar um outro equilíbrio? E como é que foi a tua experiência? Quando você saiu, viu aquilo tudo indo super bem, daqui a pouco o negócio parecia que ia acabar, ou sei lá, não ia acabar, mas ia ficar menos interessante, e agora a gente nesse momento mágico para o mercado. Como é que você passou por isso? Qual foram as emoções? Como é que você passou por isso? Bom, são muitas emoções, você atuar no mercado de inovação, e aí eu vou até expandir aqui essa análise, qualquer novidade, inovação, novas empresas, novas tecnologias, trazem esse tipo de emoção, porque você não sabe se aquilo vai se estabelecer, se vai dar certo, se vai ser bem sucedido. Quando eu entrei no mercado Bitcoin em novembro, outubro, novembro de 2017, de fato a gente vivia aquele grande boom de subida, todo dia subia muito, todo dia entravam milhares de clientes na plataforma, mas o movimento acabou se tornando, de certa maneira especulativa, porque não tinha sustentação em aplicações ainda, o ativo ainda não era de domínio de desenvolvedores e de produtos como é hoje. Acho que é uma grande diferença daquela grande subida de 2017 e 2018 para hoje, justamente na maturidade do mercado, hoje a gente vê milhares de aplicações e milhares de outros criptoativos além do Bitcoin. Então sim, foi bastante emocionante, mas quando se iniciou a queda do preço do Bitcoin, para a gente dentro do mercado Bitcoin não era mais o preço do ativo que justificava a nossa jornada. A gente já tinha começado a planejar o que a gente é hoje, tentar sair de um movimento de puramente ser uma corretora de Bitcoin para se tornar uma infraestrutura desse mercado de ativos alternativos, de ativos digitais. Então a gente passou a se conectar muito mais com a tecnologia, com o blockchain, com a possibilidade de essa tecnologia, esse protocolo é construir um novo mercado financeiro, um novo mercado de capitais. Então, apesar de toda a tensão causada porque o principal negócio naquela época sofreu naturalmente com a queda do preço, acho que ali era a centésima morte do Bitcoin, mas a gente já olhava para frente pensando em criar a nossa tokenizadora, criada, criar a nossa custodiante. Hoje o que a gente tem falado, o que você comentou até no começo, se iniciou ali, no final de 2018, começo de 2019, sempre o processo de empreender é sempre mais complicado do que o que a gente lê nas notícias. Então, a gente começou em 2018 algo que agora, em 2020, 2021, começa a ser uma realidade para muito mais gente que observa a nossa jornada. Enfim, é emocionante, não só pela boa atividade, trabalhar em uma startup, empreender junto, é bastante diferente do trabalho dentro de uma B3, de um banco, de um negócio já estabelecido. A gente sabe que seus números não são públicos, você ainda é uma empresa privada e tudo, e tem seus movimentos estratégicos aqui. A gente gostaria de saber, se você pudesse dividir conosco, um pouco do que aconteceu nesse movimento agora, a quantidade de clientes, se aumentou muito, se o ticket médio aumentou muito, se você percebeu um padrão um pouco diferente desse novo investidor que está vindo para comprar, ou tem mais o público de trading mesmo, que acaba gostando desse sobe e desce aí que a moeda, ou as moedas sempre dão. E como que você está explorando também as outras moedas? Como que você consegue divulgar e tornar as outras moedas conhecidas, e assim expandir a sua base de ativos ofertados dentro da sua plataforma, não somente ofertados, mas também vendidos, negociados? Bom, a gente viu muitos números de mercado com a abertura de capital da Coinbase, então a Coinbase nos Estados Unidos divulgou diversos indicadores de mercado, e o que é possível comentar é que aquele movimento que é observado na Coinbase, ele de certa maneira acontece também no Brasil agora, então a gente tem observado volumes muito maiores do que no último ano, comparando o ano de 2021 com o ano de 2020, a gente tem movimentado em um mês o que a gente movimentou no ano inteiro passado, então de fato o mercado parece ter despertado de vez, então esse movimento dos fundos, do ATF, da B3, todo esse processo que tem uma participação importante da Genial, acaba também atraindo novos interessados, clientes, que alguns, muitos, optam por investir dentro de uma plataforma de criptomoedas, outros preferem investir através de fundos, eu acho que é um movimento muito positivo para o mercado, a gente observa no mercado americano mais maduro, os fundos e as exchanges convivendo de forma harmoniosa até e tranquila, então a gente imagina que isso também vai acontecer no Brasil, os clientes poderão optar entre a comodidade do fundo, ou o relacionamento direto, às vezes mais simples, com um exchange que você negocia diretamente. Então, acho que em relação aos números e ao movimento do mercado, dá para comentar nesse sentido. A gente tem trabalhado muito com parceiros, a gente viu aqui o Bruno Baldottini, a gente tem desenvolvido alguns projetos com o Pierre Neto, com a KPMG, junto aos reguladores, para tentar construir um ambiente ainda mais saudável e mais organizado para esse mercado de exchanges. A gente participou dos dois sandboxes, da CVM e do Banco Central, para propor algumas alterações em normas, ou criação de normas, que vão trazer mais segurança para os investidores que preferem, que optem por investir diretamente, e até para os fundos, que hoje são obrigados a comprar os seus criptoativos nos Estados Unidos, usar serviços estrangeiros, fazendo uma captação de recursos no Brasil para desenvolver mercado estrangeiro. Então, a gente tem trabalhado junto aos reguladores para corrigir essa rota, para que a gente possa ver os fundos brasileiros desenvolvendo o mercado brasileiro. A gente tem muita oportunidade de desenvolver profissionais que vão trabalhar nessa nova economia digital. Então, acho que esse é um movimento importante. Em relação ao ticket, acho que também em função do movimento dos fundos, a gente tem observado um crescimento relevante dentro do institucional, e aí, comparando com o mercado americano de novo, a Coinbase tem mais de 7 mil clientes institucionais, e a gente observa um crescimento, sempre teve cliente institucional no Brasil, mas num volume muito pequeno. E a gente observa muitos deles movimentados pela propaganda, da campanha dos fundos, buscando posicionamento também direto nas exchanges. Então, isso é bem interessante e provavelmente vai ajudar muito no crescimento e desenvolvimento do mercado. Vou fazer de receita em um mês. O que você fez no ano passado é incrível mesmo. E esse mercado, a gente acha que está só começando. Então, tanto interesse pelo assunto, eu acho que as pessoas começando agora a se envolver, eu acho que esse movimento ainda dá para ser bem maior. E parabéns. Você podia explicar um pouco para a gente que o mercado Bitcoin não é só uma exchange. Como você falou, você quer ter o ecossistema inteiro dentro de você, prover serviços para todo mundo e aproveitar todas as oportunidades que esse mercado oferece. O que vocês estão planejando lá na mercado Bitcoin? Como é que vocês estão separados? Quais são as linhas de negócio fora oferecer a ferramenta de compra e venda de ativos que vocês têm? Bom, nessa semana, eu gosto bastante de escrever no LinkedIn. Eu sempre escrevo quase que diariamente posts no LinkedIn. Essa semana eu acabei escrevendo um post que movimentou bastante debate. Porque o que a gente está construindo, como eu falei, desde 2018 a gente percebe que o blockchain é uma ferramenta de infraestrutura de mercado. Tanto que a gente parou de usar a denominação Fintech, passou a usar a denominação FMI Tech, de infraestrutura de mercado financeiro, porque a gente percebe valor nesse tipo de aplicação. E acontece isso lá fora também. Existem projetos da Paxos, por exemplo, junto à DTCC, junto à SCC, CVM americana, aplicando a ferramenta para o mercado de capitais, o mercado financeiro. Então, a gente percebe que essa jornada do mercado do Bitcoin é para criar uma B3 do futuro. Então, isso que estava lá no post, a gente acha que é possível criar uma infraestrutura para esse mercado de investimentos alternativos, de ativos digitais. Hoje, dentro do mercado do Bitcoin, a gente tem mais de 30 ex-CETIP e B3 trabalhando nesse sentido. A CETIP tinha nove executivos, tirando o Gilson, que continua lá na B3. Dos oito que saíram, os seis hoje estão dedicados a essa jornada do mercado do Bitcoin. Então, naturalmente, a gente vai nesse caminho e, naturalmente, em algum momento, a gente vai buscar as autorizações que sejam necessárias. A gente tem trabalhado muito em governança, em plataforma, em segurança e usabilidade para os nossos clientes. Hoje, a gente está com quase 3 milhões de clientes. Então, a gente já tem uma massa importante para que a gente siga nessa jornada de construir uma infraestrutura de mercado para o futuro. Então, você tem uma tokenizadora. Você tokeniza, por exemplo, precatórios. Eu posso investir num precatório através de uma moeda digital e receber os rendimentos que aquele precatório oferece. O que mais que você consegue tokenizar dentro do mercado do Bitcoin? Isso é interessante, porque na própria jornada da Cetip, a gente tinha, por exemplo, a possibilidade de Cetipar o precatório. Mas essa operação no mercado tradicional, com a infraestrutura tradicional, ela acaba sendo, muitas vezes, cara demais ou exige que a oferta seja muito relevante. Quando a gente aplica esses novos protocolos, a gente consegue construir um modelo de oferta muito mais barata e que pode ser realizada em volumes não tão relevantes. Então, a gente fez, a gente criou a MB Digital Assets em 2019. Então, a gente foi pioneiro no mundo em criar os tokens de oferta pública e secundária que não eram valores imobiliários. O mundo cripto já tinha passado pelos ICOs, que era a tokenização de projetos, mas foram vetados pelas CVMs do mundo inteiro. A gente criou os non-security tokens, os tokens que não são valores imobiliários. E a gente fez isso tokenizando ativos reais ou direitos que não geravam nenhum tipo de retorno dependente do esforço de um terceiro. Então, a gente trabalhou bastante na regulação e na tecnologia e foi um sucesso o lançamento dos tokens de precatório. A gente fez quatro ofertas. Até aqui, a gente listou mais de 125 milhões de reais de non-security tokens. Então, além dos precatórios, a gente fez tokens de cotas excluídas de consórcio, sempre pegando ativos que são negociados nesse ambiente de investimentos alternativos e não são, muitas vezes, disponibilizados para o varejo. São ativos que são negociados em grandes lotes e acabam sendo encarteirados por fundos ou por tesourarias de empresas ou de bancos. Então, a gente consegue, usando essa tecnologia, fazer essa democratização do high yield. Então, a gente consegue levar para o varejo esse tipo de oferta que está muito restrita dentro desse ambiente de grandes fortunas. Depois, a gente fez uma tokenização muito interessante, que foi do mecanismo de solidariedade da FIFA. Ainda não chegamos no seu clube de coração, Rodolfo, mas chegaremos em breve. A gente fez a tokenização do mecanismo de solidariedade da FIFA do Vasco. Foi muito interessante por mostrar que a tokenização pode alcançar ativos que são ilíquidos, ativos que são de difícil monetização, mas que integram o patrimônio de uma empresa, no caso de um clube, e a gente conseguiu fazer aquele clube captar dinheiro de uma forma diferente, vendendo direitos que detinha. Então, foi um case muito interessante, que chamou a atenção do mundo inteiro e a gente pretende, nos próximos meses, lançar outros grandes clubes na plataforma. Todos eles estão muito interessados com essa oportunidade. A gente sabe que ninguém é perfeito, né, Rabilo? Mas vocês chegam lá. Mas, recentemente, vocês também tokenizaram o MOS também, e teve bastante repercussão. Mas existe uma certa dificuldade, como que você pode divulgar, de uma maneira para que chegue mais ao público de varejo, essas ofertas de tokens diferenciados, como você comentou aí, dos direitos do Vasco, do próprio... dessa parte de... de outros precatórios, do mercado imobiliário, como é que o pessoal fica sabendo? Porque toda questão sempre passa um pouco por essa questão regulatória, que você não pode ficar oferecendo esses ativos. Então, como é que vocês conseguem atingir o público nessas iniciativas? Bom, a CVM regula a oferta pública de valor imobiliário. Então, o que a gente não pode fazer como uma plataforma que não é autorizada a realizar a oferta pública de valor imobiliário, é muito claro. A gente não pode tokenizar valor imobiliário ou tokenizar um ativo que represente um valor imobiliário. E se a gente fizer isso, a gente não pode ofertar publicamente. Então, acho que aqui são conceitos que a gente está casado, a gente respeita totalmente, porque a gente acredita que a jornada é longa e não é momento de a gente confrontar com reguladores. A gente acha que, pelo contrário, os reguladores têm se mostrado abertos a propostas para melhorar a regulação. Então, a gente, no caso do precatório, do consórcio e do mecanismo de solidariedade da FIFA, a gente entende que o token não significa um valor imobiliário. Ele é uma seção de direitos simples representada por um ativo digital. No caso do mecanismo de solidariedade da FIFA, a gente até fez uma consulta à CVM dessa estrutura que a gente fez, já tinha feito antes com o precatório e com o consórcio. Aí a CVM concorda com a gente, concordou com a gente naquele caso, de que não se trata de um valor imobiliário, uma vez que o cliente do mercado Bitcoin vai ter um ganho em função da negociação dele do próprio ativo. Então, se ele negociou bem o ativo, se ele comprou por um valor que tem um deságio implícito na compra, ele vai ter um ganho no momento da venda ou no momento da liquidação. Então, é uma operação muito simples que não depende de um esforço de um gestor ou de um promotor ali daquele projeto, daquela operação. Então, acho que isso a gente tem muito claro o que a gente pode fazer e a gente vai até o limite da regulação. Alguns outros casos, eles podem ser ofertados, se eles tiverem características que permitam a gente identificar como um valor imobiliário, a gente pode ofertar dentro do ambiente restrito para investidores com quem a gente tem relacionamento, assim como os bancos já fazem, muitas vezes, ofertando alguns produtos para a sua base de relacionamento, ainda que seja um valor imobiliário. Em relação à Moz, o token criado pela Moz, ele tem essas características justamente, mas voltado para um segmento super relevante e importante de proteção ambiental, ele representa o certificado de créditos de carbono. Então, é um ativo que também é negociado no mercado alternativo, já é negociado no mercado alternativo. A grande inovação aqui é ele estar representado por um token, por um ativo digital, e todas as informações, todos os dados estão seguros ao serem registrados em uma rede como a Ethereum, que é pública, imutável, transparente. Então, aqui a grande novidade é a representação desse ativo, que naturalmente facilita muito você comprar, você vender, e no caso da Moz, você queimar o token para você justificar, compensar o carbono que você emitiu. A gente vê nessa questão da regulação um aspecto importante, vocês como líderes do mercado aqui, vocês se empenham muito institucionalmente para abrir espaço para o mercado cripto no Brasil. Por outro lado, a gente vê aqueles fãs da iniciativa cripto como sendo, de certa forma, o anti-regulação, ou seja, deixar realmente o mercado totalmente livre para fazer o que quiser. Como é que você enxerga isso daí, Rabelo? quer dizer, a regulação a gente entende como sendo importante, principalmente para dar segurança para todos os participantes, mas o excesso de regulação pode matar um pouco o espírito desse mercado. Como é que vocês estão fazendo esse balanço? Como é que você vê as outras empresas também no Brasil fazendo esse tipo de esforço? Bom, acho que o importante da regulação é que ela seja bem feita. acho que lutar contra a regulação é lutar contra uma organização social que se sustenta em regras estabelecidas e escritas. não dá para você acreditar que no longo prazo qualquer atividade econômica se sustente sem regulamentação. A gente entende que o mercado cripto já é regulado, existem normas que orientam o funcionamento de um exchange de criptomoedas, desde normas relacionadas ao direito do consumidor, proteção de dados, até normas relativas à informação fiscal, à prevenção lavagem de dinheiro e a gente segue todas elas. Então, desde 2018, a gente reporta operações suspeitas para o COAF, desde 2019, a gente reporta mensalmente as operações para a Receita Federal, a gente segue todas as boas práticas para proteger o nosso cliente, o nosso investidor. O que a gente sempre vai se posicionar contra são regulamentações que vão no nível do produto e muitas vezes essa regulamentação acaba limitando a inovação ou protegendo, blindando um determinado setor. Então, é muito importante observar nesse movimento de Banco Central e de CVM de certa maneira revisando essas normas que estavam muito estruturadas para um determinado setor e muitas vezes para uma determinada empresa. Quando a gente vai para o mercado de capitais, só existe uma bolsa no Brasil. Então, naturalmente, as normas vão estar adequadas a essa bolsa. Mas se a gente quiser criar uma bolsa nova, será que a gente não deveria ter normas mais gerais que permitissem outros modelos de bolsa existir? Então, essa briga, a gente sempre vai assumir, a gente tem se posicionado em todas as consultas públicas da CVM e do Banco Central relativos à infraestrutura de mercado, porque a gente acredita que dá para fazer melhor, dá para fazer mais barato, dá para criar um ambiente mais equilibrado entre o investidor e os participantes do mercado de capitais e mercado financeiro. Então, acho que de certa maneira, a gente compra essa briga dos incentivadores do mundo cripto, mas não no limite de acreditar que não vai ter regulamentação, que as operações vão ser sempre peer-to-peer, até pode ser, o Bitcoin permite que você elimine todos os intermediários, mas as pessoas não querem eliminar todos os intermediários, as pessoas querem eliminar os intermediários que não agregam valor, aqueles que agregam valor vão continuar a existir sempre, então, eu mesmo, apesar de trabalhar com cripto, de viver e respirar cripto, eu não quero aprender a guardar minha própria cripto, todos os mecanismos de segurança, isso não me interessa, porque eu acredito que um exchange robusto, como é o mercado do Bitcoin, vai guardar melhor do que eu, então, esse intermediário tem valor, eu topo pagar por esse serviço, então, é interessante a gente observar que o mercado, ele deve se desenvolver dessa maneira, a gente está vendo isso acontecer no mercado americano, enquanto isso, existem, naturalmente, algumas empresas que se opõem a qualquer tipo de regulamentação, mas é uma oposição interessada no lucro, então, você se opõe à regulamentação como princípio, mas na verdade você só não quer pagar impostos, não quer ter o custo de reporte para o regulador, não quer se explicar, e isso muitas vezes termina mal para o consumidor, a gente já viu muitas exchanges quebrando e deixando os investidores na mão, e quase sempre essas exchanges eram aquelas que falavam que a regulamentação não prestava, que o retorno dado é incrível, que as taxas eram mínimas, então, é sempre no curto prazo essas mágicas, esses milagres do mundo privado, eles acabam terminando mal, é importante que o investidor esteja atento. Sem dúvida, e esse mercado novo, não seria nada bom a gente ter grandes empresas indo mal nesse sentido. Uma pergunta, Rabela, que a gente vê que os ativos, de certa forma, eles são globais, assim, você negocia o Bitcoin aqui e negocia na Coreia, e é o mesmo ativo que você está negociando. Você acredita que vai haver uma consolidação muito grande dentro desse mercado e que você terá grandes empresas ou talvez até quase que chegando próximo a ter uma única empresa no mundo onde todo mundo vai poder comprar e vender aquele ativo ou você acha que por causa de questões regulatórias ou mesmo ativos que não só os globais vão ser ofertados que você vai ter as regionais também e como vocês estão se preparando para isso e quais são os planos de internacionalização da mercado Bitcoin? Bom, acho que a gente está falando de um mercado que realmente ele é global, então é natural que o mercado do Bitcoin sempre tenha pensado em internacionalização, seja através de parcerias, seja através de se estabelecer em outras regiões. A gente fez um processo de captação, a Genial se tornou nosso investidor no final do ano passado, no começo desse ano, liderado pela AGP e para Paralax, o processo, justamente para captar recursos para esse processo de internacionalização. Hoje a gente já tem um head dessa operação e a gente já está mapeando os países que a gente vai ingressar para justamente tirar proveito desse mercado onde a gente está inserido e desses ativos que funcionam de forma global. E a gente observa os reguladores discutindo até de forma organizada como esse sistema global internacional vai funcionar. A gente vê discussões, acompanha discussões do BIS, da IOSCO, FSB, Gafi, todos os organismos internacionais têm manifestado bastante atenção e interesse no tema e é possível que a gente tenha uma regulamentação alinhada entre todos os países. A gente observa o próprio Banco Central do Brasil trabalhando com moeda digital do Banco Central em discussão com o próprio BIS, que tem um grupo de trabalho justamente para organizar essas discussões. então a gente vai buscar essa internacionalização do mercado Bitcoin, que é algo que no Brasil a gente muitas vezes se fecha para a nossa economia e deixa de aproveitar a sinergia em outros países. Em relação à consolidação, sim, vai acontecer, é natural que tenha consolidações. acho que num primeiro momento essa consolidação vai ser regional até ter os grandes players globais. Então acho que é um processo natural no desenvolvimento de novas economias e aqui a gente falando de uma economia que é totalmente integrada globalmente, certamente a gente vai ter players globais bem relevantes. Nesse momento que a gente observa que ainda a consolidação ela está no nível de país ainda não em nível de região. Hoje o mercado do Bitcoin é a maior exchange na América Latina, a gente vê dois players ou três players importantes surgindo na América Latina, a gente observa não só a Latam, a gente observa mercados emergentes e essa região que a gente tem se dedicado em mapear e investir. então o mercado Bitcoin espera ser um dos consolidadores não um dos consolidados já tive a experiência de ser adquirido no caso da B3 pela BMF agora é a hora de a gente adquirir e não de ser adquirido. Com certeza deixa a gente abrir uma perguntinha da nossa audiência para Me ouve? Opa, ouvimos sim. Você podia dizer seu nome e sua pergunta, por favor? Claro, primeiramente obrigado, meu nome é Mica Martins e quero parabenizar pelo evento de hoje ao Reinaldo e ao Rodolfo. Vamos lá, Rodolfo, eu tenho três perguntinhas para o Reinaldo na verdade. Tem direito a uma só. Então, vou fazer ela junta. Tá, eu queria saber quantas moedas vocês pretendem lançar em 2021 e se possível eu queria saber o que a gente precisa para ter uma oferta de moedas como no mercado das corretoras no exterior. Rabir? Bom, vamos lá, a gente tem aumentado, obrigado pela pergunta, eu não escutei seu nome, desculpa, porque estava um pouco baixo no começo, mas a gente tem trabalhado para listar mais moedas, o mercado brasileiro ele requer mais cuidados com o tipo de ativo que a gente lista para não ultrapassar os limites regulatórios, então a gente precisa estudar bastante antes de listar um cripto ativo. Agora a gente está listando mais 13 criptomoedas, alguns tokens que são utilizados em smart contracts para operações de DeFi, não são DeFi estabelecidos dentro do mercado Bitcoin, mas sim que você pode usar para aplicar em smart contracts específicos, e alguns outros utility tokens. Então a gente tem ampliado de forma recorrente, constante o nosso portfólio de criptomoedas, é importante também destacar que cada criptomoeda ou muitas dessas criptomoedas significam uma rede diferente, um blockchain diferente e é diferente de você só listar um ticker, você de fato precisa ter estrutura para suportar aquela rede, uma vez que a gente é um exchange de verdade, a gente permite o wallet in, o wallet out, então a gente precisa suportar o blockchain que está representado por aquela moeda, não é só o ticker que a gente lista. Então a gente vai listar agora 13 moedas no começo de maio e certamente ao longo do ano isso vai ser uma constante e assim como as exchanges internacionais provavelmente a gente vai ter um ambiente mais pró diferenciado do ambiente mais básico para que os novos entrantes não se confundam com tantas ofertas. Então acho que essa até é uma dica sempre importante que a gente fala quem está entrando no mundo de criptomoedas compra o bitcoin foca no bitcoin aprenda sobre o bitcoin depois vai migrando conhecendo as outras entramoedas então o meu bem que o Rodolfo falou no começo ele já é esse perfil básico em que você vai poder comprar de forma muito simples sem olhar livro de oferta sem olhar gráficos você poder comprar as diversas moedas e o mercado bitcoin essa área mais profissional que você vai ter e aí sim 100, 200, 500 moedas que você vai poder tradar arbitrar comprar se posicionar também hoje a gente tem cerca de 30 moedas no portfólio incluindo os digital assets incluindo os fan tokens então a gente já já tem aumentado bastante o nosso portfólio a gente é o mercado bitcoin porque a gente nasceu só com bitcoin até porque só existia o bitcoin em 2013 e a gente vem aumentando já estamos em 30 certamente até o final do ano a gente vai chegar na casa da centena assim a gente espera acho que o seu nome é Mikael é Mikael Martins é Mikael desculpa de cortar ali é porque eu tenho mais duas perguntas para o Reinaldo e a gente está acabando com o nosso tempo então eu queria fazer claro, sem problemas agradeço duas últimas perguntas Reinaldo primeiro você falou tocou aí rapidamente no meu bank o meu bank qual estratégia qual é a perspectiva é onde vocês acham que vocês podem chegar segunda pergunta a gente viu o sucesso aí da Coinbase quando que a gente vai ter as ações do mercado bitcoin listados na bolsa bom a gente está no mundo vou começar pela segunda a gente está no mundo de criptoativos seria muito interessante se a gente conseguisse fazer um ICO um STO isso sim seria muito interessante em relação a IPO enfim acho que não não é objetivo nosso nesse momento enfim não tem muito a falar aqui sobre o tema em relação ao meu bank a gente entende que além da exchange essa estrutura ela 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 precisa de uma carteira em que você possa guardar converter e usar os criptoativos de uma maneira muito simples muito fácil então o meu bank ele se propõe a ser essa conta digital de verdade essa carteira digital de verdade em que você possa estar conectado ao ambiente de pagamentos ao ambiente financeiro mas já preparado para digitalização tokenização de toda sua vida de toda sua economia então a gente agrega a conta digital esse conhecimento de cripto esse conhecimento de custódia esse conhecimento de wallet para já estar preparado e já permitir oferecer aos nossos clientes o domínio dos seus ativos digitais a gente viu agora com os NFTs todo mundo se interessando em ter o seu ativo digital mas onde que você vai guardar o seu ativo digital que é uma arte que é um enfim uma música e pode ser um ingresso por exemplo também de um show como foi o caso do NFT lançado pelo Kings of Leon que além do do NFT como arte como música você tinha também ali o direito de ir em qualquer show do Kings of Leon na história e sentar na primeira fila então ele funciona como um ingresso então o meu bem que ele também vai estar preparado para oferecer isso para o nosso cliente então é uma carteira multiativos muito mais do que um veículo de pagamento acho que isso tem diversas contas digitais bancos que já oferecem muito bem esses serviços mas a gente quer ser o braço de criptoativos porque a gente acredita que o mundo inteiro vai ser tokenizado então a gente precisa de um lugar para guardar esses tokens que vão vir e também acho que é importante a gente ver os bancos indo para o mundo cripto o Genial está aí já há bastante tempo nosso parceiro desde sempre muito importante na nossa trajetória desde sempre conseguiu segurar as pontas ali num período que todo mundo tinha mais medo do que juízo em relação ao mundo cripto sempre acreditou na nossa seriedade no trabalho que a gente estava fazendo mas a gente vê hoje ainda mais a frente com o mundo cripto e a gente também está chegando no mundo financeiro de capitais então essas pontas vão se unir vão se encontrar logo mais com certeza bom a nossa hora está chegando ao fim muito obrigado Reinaldo foi espetacular é sempre muito bom ouvir você a sua visão para o mercado para o desenvolvimento da sua empresa e tudo a sua empresa realmente é um espetáculo a gente fica ansioso pelo ICO acho que todo mundo aqui da plateia está preparado já para sim que for possível para participar não sei se você tem alguma consideração final para fazer bom acho que primeiro agradecer sempre bacana também falar com você e falar de cripto e falar do ecossistema cripto é muito mais do que trabalho é uma descoberta de um mundo novo e sempre a dica aqui para todo mundo que está entrando se eduque estude bastante a gente está falando não só de sobe e desce de dinheiro a gente está falando de tecnologia talvez de uma nova internet talvez de uma nova economia vale muito a pena aprender sobre não ficar só no investimento porque enfim a gente se prepara para o novo mundo conhecendo cripto super obrigado Rabelo foi um prazer vou passar agora de novo de volta para Denise a gente tem nosso último painel que eu acho que vai ser super interessante também é como tem sido toda essa tarde que a gente está passando aqui com vocês muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto